Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, tá dando pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, vamos que vamos E nós novamente aqui com mais uma handcam e agora com o Tactical, mano Acho que a galera gosta demais desse jogo, se você curte, mano, deixa aí nos comentários Também deixa o like que é muito importante E bora então, lembrando aqui que a gente tá sempre fazendo a nossa handcam, usando nossas luvinhas de dedo, né Não sei aqui, primeira vez que eu vou jogar o Tactical com luvinhas de dedo, não sei como que vai funcionar e tudo mais Mas é isso, mano, lembrando também que você pode pedir, tá ligado, um jogo aí Comenta aí, eu quero ver você jogar fazendo handcam de jogo tal com as luvinhas de dedo Que a gente vai fazer pra vocês aqui, trazer pra vocês o jogo, beleza? Então a gente vai fazer uma playlist aí só com handcam e luvinhas de dedo, certo? Então bora jogar, mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra receber as notificações Deixar o seu like e compartilhar esse vídeo E vamos que vamos, meu parceiro Bora aqui então partir pra primeira jogatina nossa do dia de hoje Fazendo handcam com a nossa luvinha E é nóis, quem me conhece já sabe E vamos que é nóis Olha eu aparecendo ali no fundo, ó Beleza? Fazendo handcam, usando a minha Canon E só vamos, mano É bem interessante, né, mano, esse jeito de jogar assim, pá Mas enfim, mano, vale muito a pena Jogar dessa maneira e transmitir assim pra vocês verem como que é, né, mano Porque às vezes o cara acha que a gente, né, num pá, mas a gente sempre joga de acordo E lembrando também, mano, que eu fiz já três, essa terceira handcam que eu tô fazendo É... dentro da playlist Então, mano, comentem aí, deixa nos comentários qual jogo você quer ver na próxima aí Só vamos, parceiro Bora bater logo esses 10k no canal, mano Tá bem pertinho já E dá uma força pra gente aí Compartilha milhão nossos vídeos E vamos que vamos, meu parceiro É só chegar droide na área E vamos lá Demora um pouquinho, mano Um minuto Aí, tempo decorrido um minuto certinho, mano Os caras é zica Então vamos, mata a mata Tem que pegar a mochila E só vamos aqui, então Dentro aqui dessa parada E vamos ver se vai dar bom Se vai dar ruim Se vai dar ruim Se vai dar bom E só vamos, mano Fica pesado aqui, ó Então normalmente eu tiro pra ficar mais leve Vou pelas laterais pra ficar mais suave Vou pegar minha arma Vou por cima Vou dar as caras pra aqui Ninguém aqui Ó A mochila tá dentro Faz o giro Volta Boa Corre pra recarregar Soltar pra deixar o personagem mais rápido Pega a arma Pra você sentir que tem alguém próximo Jogar uma granadinha lá Só pra ele ficar ligeiro Olha Deu bom a granada, hein, mano Pegou a granada Mas ele me levou Deu bom demais a granada Foi boa demais a jogada Só vamos, mano Vamos partir pra cima dos caras aqui E pegar Pra ficar mais ligeiro Não sei se os caras já conseguiu pegar Aqui já tá chegando próximo dos caras Então eu vou já pegar a arma na mão Eles estão com a mochila Vamos atrás A gente tá com Tá se aproximando aqui Eita, pera Nossa, a arma do cara me destruiu Ah, tá Tá explicado a arma do cara Tá explicado a arma do cara, mano Tem nem como, mano Devia ter chegado já na granada Pra poder o cara ficar ligeiro Mas beleza Agora a gente tá mais ligeiro Aqui atrás da maleta, mano Duro que não dá pra ver muito bem lá em cima Tá ligado? Olha, essa arma aí é demais, mano Essa arma destrói, velho Você não tem defesa, mano É complicado Vamos trocar aqui Vamos ver se vai mudar alguma coisa Duro que essa arma é de perto, tá ligado? E de perto é complicado Mas aconteceu, travou o maluco aqui Pegou a mochila Troca Nossa Mano, esse cara tá Falar pra você, velho Vou faltar Eu usava aquela arma lá também, mano Eu acabei parando de usar ela Porque ela é muito pesada Mas eu acho que eu fiz cagada Eu devia ter continuado usando ela Vamos pegar aquele cara ali Boga a granada Boa Eita, esse cara com essa arma aí é osso, pai Vamos ficar pra cá Ó, o time tá bem Tá se agrupando Toma Logo no Zóira Goiá Vou ficar ligeiro Onde? Caraca, mano Não dá pra disputar, velho A rajada da arma do cara é outro nível, tá ligado? Eu vou pegar ela de volta, mano Eu jogava bem com ela Pega a mochila aí, meu parceiro A gente tá na frente Perdemos? Como assim? Ah, moleque Vitória 82 e 72 Seguramos a mochila Então a gente vai ganhar uma moeda braba aqui, hein Começando tudo de novo, mano Eu já tava uma patente bem avançada aí Quando eu tava jogando antigamente Eu parei Mas é isso, mano Se vocês curtirem aí Eu vou ficar trazendo pra vocês aí Todos Todas as vezes aí pra vocês Esses jogos de handcom aqui Pra vocês estarem vendo, mano Boa Vamos confirmar aqui Meu parceiro Bom, acho que eu vou lá pegar aquela arma, mano Deu bom É, a gente não ficou entre nenhum deles aí Mas Tranquilo Vamos aqui no equipamento Eu vou ver se eu consigo pegar Aquela arma Aquela metralhadora pesada Essa aqui, né Tem um pouquinho mais Tem mais 200 pau, velho Vamos escolher ela Mudando o arsenal E vamos melhorá-la Vamos confirmá-la Aqui Eu gosto de arma assim, mano Que gosto de bala pra caramba Tá ligado É meu estilo Dá pra melhorar mais um pouco ainda, hein Tô gastando grana à toa aqui Mas dá pra melhorar Beleza, acho que tá bom Vamos voltar Aí, moleque Olha aí, mano Se liga A cara de mal do cidadão Vamos partir pra cima Vamos jogar mais uma aqui Rapidão Pra dar tempo aqui E só vamos usando Nossas luvinhas de dedo Mara que a imagem fique Que boa ainda, mano Porque eu tô usando Uma câmera Deveria ficar, né Mas vai saber, né Caramba, mano Meu braço tá Tá doendo Bora lá Está carregando Demora um minuto Isso que é um pouquinho de Chatice Vamos dizer assim Mas Fazer o que Faz parte E lembrando aí, família Se inscreve, mano Dá aquela força pra gente Tá ligado Eu tô ligado que vocês curtem Bastante esses canais grandes aí, mano Só que Pensa bem, mano O Piozinho já falou Em vídeo que Se ele quiser aposentar Ele aposenta E ele tá tranquilo, mano Então, tipo assim Pensa Ele não precisa, tá ligado Eu não tô dizendo que vocês Não devam assistir os youtubers Que vocês gostam, tá ligado Mas os youtubers pequenos Estão precisando muito mais de vocês Do que os grandes, mano Porque o pequeno Ele tá querendo crescer Ele tá querendo Trabalhar e viver daquilo Fazer stream Fazer um mapa de coisa Mas o cara não consegue Porque é limitado pra ele Entendeu Ele é obrigado a Trabalhar Então quando ele trabalha Ele não tem tempo Pra fazer Produzir vídeo pra vocês Então eu acho que é bem interessante, mano Vocês fazerem isso aí Pra dar uma força pro canal Não só o meu, tá ligado Mas pro canal de várias pessoas aí De vários Nossa Aí já chegou Sentando Nossa, mano Pegou a granada perto, pô Essa arma aqui é Terrível, mano Essa arma é Terrível, Joe Aí, ó Só vamos pegar Já aqui Já era, pai Tamo com a mochila Só vamos, família Com a mochilinha aqui, ó Agora tem que proteger, né, mano Até acabar E aí que é o problema Tamo na frente, hein Esse cara tá colando já Nossa, do meu lado, mano Eu não vi, véi Do meu lado, mano Nossa Caiu aqui É duro Minha Virar o processo Não vamos ficar na mesma linha Dos caras, não Porque senão A gente não consegue Boa Respira Esperar um pouco aqui Pra gente recuperar Deu bom Nossa Granada pegou logo Nos dois, mano Mas foi boa A jogada, véi Foi boa Os caras já passou a gente, mano Tava na frente Vamos partir pra cima Cara, não dá, mano Sozinho você Ali você tem que fechar Pelo menos com dois Tá ligado Pra poder fortalecer Ali a parada Sozinho é complicado, mano Vamos lá Vamos partir pra cima Dos energúminos Concentração, tá ligado É difícil jogar E falar ao mesmo tempo Caraca Contra os cinco, mano Não dá, mano Aí ia pedir demais Esse cara mudou o lado Do botão agachar, mano Da onde veio, mano Nem vi de onde veio Tiro Caraca, Joe Acabou É, família Dessa vez Deu ruim Bonito ainda Deu ruim demais Mas beleza Faz parte Vai caindo mais ainda Patente Mas valeu Bom, família Queria agradecer Quem ficou até o final Valeu mesmo de verdade Isso é mito demais Pedir pra você se inscrever No canal Ativar o sininho Pra receber as notificações Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Seja membro Pra fortalecer o canal Tá ligado E bota aí nos comentários Algum jogo que vocês querem Que eu traga Fazendo Handicam E luvinhas Que a gente vai fazer Beleza Valeu É nóis Tamo junto Que Deus abençoe Cada um de vocês Que Deus abençoe Sua família Tamo junto Droide aqui Fui